Oi pessoal, o radar desta terça-feira chegando ao vivo na TV pelo canal 7 e nas redes pelo tve.com.br. No programa de hoje tem bate-papo sobre o Misturaí, que está com campanha de financiamento para projetos culturais e sociais. Tem também o quadro Apresenta com os Amanticidas e, é claro, muita música. Já está aqui no nosso palquinho a banda Velho de Câncer. Vamos de música? Não é desculpa. Não é só coisa de moleque. Passou do espiritual. Passou do espiritual. Não é só coisa de moleque. Passou do espiritual. 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 Pass Desculpa Não é só coisa de buraco Passou do espiritual Passou do espiritual E o espiritual E o espiritual Sabe como é olhar no espelho E senti o rosto E ser ser humano Você sabe Como é Você não sabe E é por que Tu tem grana Tu tem grana Não sabe Sobre o nome espiritual Não sabe Sobre o nome espiritual Que sente é mentira Vida de mentira Série de TV Valeu, guris E agora falamos de um projeto Muito importante daqui de Pô Tu já ouviu falar do Mistura I? A ONG foi criada em 2020 Desenvolve projetos sociais, culturais E assistenciais em comunidades E quem tá aqui comigo pra um papo São a Tatiana Queiroz E o Luciano Cito Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos Obrigada Gente, eu queria começar então Perguntando Como funciona o Mistura I Há quanto tempo ele existe E quais os braços dele Nas comunidades aqui de Porto Alegre A Mistura I Ela iniciou O projeto até um pouco Antes da sede Em 2018 A sede foi mais Pro final de 2019 E em 2020 Sim Como tu falou E aí veio a pandemia E com a pandemia A gente tava numa encruzilhada Se ia fechar as portas Porque a ideia Era outra instituição Outro modelo E daí veio a pandemia Toda a necessidade Comércio fechado Tudo E aí nós voltamos Criando o projeto Um Paraí Que é voltado pra pessoas Em situação de vulnerabilidade social Em situação de rua E também nas comunidades Então a partir Como é um ONG Na região central As doações chegavam Muito mais fácil E pelo tamanho da sede A gente começou a ir Fazendo articulação Com diversas comunidades Na cidade de Porto Alegre Chegamos a 18 Ajudamos a montar cozinhas Instalar caixa d'água Reformamos a associação Construímos uma associação Lá no bairro Aparício Borges Hoje nós batemos 330 mil quentinhas E isso também em doação de roupa E um trabalho com assistente social Com encaminhamento junto Aos órgãos públicos Para as pessoas Em situação de aluguel social E de rua também Então o foco Ele tem a questão da alimentação Das quentinhas Que vocês distribuem Começou com a alimentação Mas ele já cresceu Então já se expandiu Para além disso Ajudar com moradia A sede é na Vila Planetário Mas nós fomos fazendo Diversas articulações Com lideranças Chegamos a 18 comunidades Na cidade de Porto Alegre E a ideia é Fortalecer essas lideranças Nessas comunidades Para que eles também Consigam criar E fortalecer Os seus projetos lá E Tati Tu encabeça o projeto Gurizadaí Sim Conta para a gente um pouquinho Como é que funciona ele O Gurizadaí Quando iniciou Nós tínhamos 40 crianças Da comunidade Da Vila Planetário Hoje nós atendemos Cerca de 70 crianças Com o reforço escolar Aulas de música Balé Aulas de Artes marciais Também E lá nós damos Todos o apoio Que as crianças Necessitam Com alimentação Com café da manhã Almoço E janta Dentro da escola Que elas já estudam Não Dentro da escola Não A gente tem um espaço Que é onde a gente consegue Trabalhar com essas crianças Sim Paralelamente à escola Eles estudam A maioria das crianças Estudam na parte da tarde Então a gente tem Esse reforço escolar Mas na parte da manhã Sim E pessoal Vocês estavam com um financiamento Que agora Bateu a meta De fim de ano Mas a gente tem O apoia-se Que é um financiamento Uma contribuição Que é contínua Como é que funciona Para a gente Sim Nós não temos sede própria Então sempre no final do ano Tem a campanha de Natal Que é para garantir O aluguel do ano seguinte E essa semana A gente conseguiu Essa meta do aluguel Mas os projetos Eles demandam Uma quantia Um valor relativamente alto Então nós temos Na plataforma Apoia.c SC Se Barra mistura aí Então nós temos Um financiamento ali Que é para pessoas Que irão apoiar De forma recorrente Mistura aí Maravilha Então a gente Tem aí o serviço Para o pessoal As redes tem Mistura aí Boa Dá para procurar Ali no Instagram E o apoia.se Barra mistura aí Para quem quiser Contribuir com os projetos De forma contínua Queria agradecer A vocês Pessoal Muito sucesso E voltem sempre para cá Tá bem? Obrigada Valeu E agora a dica Para quem quer Dar uma renovada Na playlist Uma aquecida nos sentidos E uma percorrida Em novos caminhos É claro que eu estou falando Do Apresenta Hoje quem brilha aqui É a banda Os Amanticidas Olha aí Meu bom irmão Daqui te escrevo Pra poder me confessar Faz sete anos Que eu ando viajando E a saudade me açoitando Sem que eu possa revidar Multiartista Multiartista que realiza Trabalhos artísticos No processo de criação E composição em música Teatro, audiovisual Performances Vocais e cênicas Getúlio Abelho É cantor Compositor Ator E nasceu em Teresina No Piauí Mas é radicado em Fortaleza No Ceará Desde o ano de 2012 O nome da banda Inclusive sai do título De uma das composições De Itamar Amanticida Do álbum As Próprias Custas S.A. de 1983 Mas o baiano Tom Zé Que se tornou Um dos maiores tradutores De São Paulo Por meio da canção Também influenciou A produção cultural Da turma O amor que eu lhe dei É desconto Você revendeu No atacado Agora vou passar O ponto Já basta De vender Fiar Eu tô parado Deitado Travado Na minha cama Ritmos clássicos Como o samba O frevo E a canção Comparecem Em arranjos modernos E em letras Inspiradas pelo cotidiano Das cidades As referências Dão a pista Para um som Vigoroso Curioso E instigante E eu pergunto Para o teto Como é que se come Como é que se dorme Se o mundo é gigante E a gente É pequeno Assim Mãe Eu te sinto Tão sozinha Assim como Algumas referências Musicais do grupo Os músicos Buscaram seguir Um caminho Fonográfico Independente E o que eles Dizem Que mais querem É fazer canções Que experimentem E comuniquem E criou Um silêncio Gritante Atroz Que insiste Em calar Nossa voz E te afastar De mim E agora tem Mais velho De câncer Vamos Tom Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais radar. Não sai daí. Se inscreva no canal. E eu não tenho... E a gente vai... 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 É o universo sobre nós E o fã E o fã E o fã E o pedaço de fé Já não existe mais Fã E o fã E o fã E o pedaço de fé Já não existe mais Fã 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 A gente vem de um processo de movimento social, de resistência popular, desde o final dos anos 90, então tocar para a gente faz parte de todo o contexto que existia na comunidade, desde produção artística, literária, rádio comunitária, e a gente lá no Morro Santana, a gente começou a tocar, desde 2006, sempre escolhendo ser um bando independente. Muita gente confunde como bando independente, como alguém que não conseguiu mainstream, não conseguiu sucesso, para a gente a arte é muito mais que isso, a arte é ocupar um espaço, para isso que existe TV Pública, para isso que existe programas como Radar, que a gente assiste desde pequeno, e a gente está já, os oito anos passou, a gente está fazendo a décima turnê nacional e lançando o disco de novo. E essa turnê comemora os 15 anos do primeiro álbum de vocês? Isso, esse primeiro álbum. Conta para a gente quais os planos. Esse primeiro álbum foi um álbum lançado por oito selos, ele teve uma abrangência nacional, então a gente conseguiu ter distribuição do Nordeste até todo o Brasil, assim, ele está esgotado há um tempo, alguns anos, e agora vai ser em vinil por um selo de Curitiba chamado Prejuízo Record, então já imaginou que o selo não visa muito lucro, né, para se produzir algo legal. Então vai ser em vinil, a gente não conseguiu a produção a tempo da turnê, porque demora um pouco o processo de fila de vinil, hoje está super em voga a vinil, né, então a gente vai fazer o pré-lançamento agora com dez datas, aproximadamente, começa agora dia 17 de fevereiro, aqui em Porto Alegre. E, mas a gente também tem o álbum O Fim, que é o mais recente de vocês, que esse dá para encontrar, né, ainda em CD, né? Ainda encontro em CD, ele é bem baratinho, acho que, dez reais, né, dá para entrar em contato com a gente por Instagram e tal. E vamos falar dessa turnê, então, vocês vão estar em várias cidades agora, né? Sim, a gente vai tocar, vai até, dessa vez, é a primeira vez que a gente vai tocar em Belo Horizonte, a gente nunca tocou, então a gente vai passar de novo por Vitória, Rio, São Paulo, vamos passar por Santa Catarina, Curitiba, que são cidades que a gente tocou mais, né? A gente sempre circulou por esse eixo Rio-São Paulo, até, coincidentemente ou não, muito mais que em Porto Alegre, né? Então, de novo, a gente está indo para lá e tal, e estamos bem felizes, bem... E vocês vão estar acompanhados, né, em vários desses locais, vocês vão estar acompanhados de outras bandas, né, da cena e tal? A cena punk é como um nicho, né? Eu sempre falo que é parecido para as pessoas, assim, que não tem tanto acesso a essa contracultura, que é a contracultura punk, como se fosse a música instrumental clássica, né? Que tem muitas pessoas que são aficionadas e tal, mas não tem uma alta vendagem de mercado, né? Então, todos os shows são feitos com produtores locais, com bandas locais, né? E sempre, assim, pagando a próxima passagem por outro lugar e voltando sem tomar um prejuízo, essa é a nossa grande esperança, né? Mas é por isso que vale a pena, né? Não dando prejuízo já é lucro, né? Muito lucro, né? Então, tá, vamos dar o serviço aí das primeiras... a gente separou as primeiras datas aí, né? Começa por Porto Alegre Depois Blumenau, Curitiba E pra quem quiser acompanhar o resto, vai lá no Insta, arroba velho de câncer Que estão todas as informações lá do futuro da passagem da banda aí Então tá, a radar de hoje vai ficando por aqui e a gente encerra com velho de câncer Tchau, tchau, até a próxima Vamos de música? Música E é meu teste, o firmamento da escolhia Cabano Cabano Bênue Vem cá Boa 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 Vou levar Mas aqui tá racia Já tô quase pra curar Acho que Acho que Eu furei demais Acho que Acho que Eu sonhei de barra Acho que Acho que Eu furei demais Acho que Acho que Acho que Acho que Acho que Acontece o firmamento Melancolia Alô, noô Uou, uou Tempestade Sem estrela Sem repouso Desdeia a lua Oh, oh, oh guitar solo guitar solo